Amém. Esdras capítulo 8, o verso 1º diz São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. O que esse texto nos mostra no decorrer e anteriormente a ele? Aqui se você observar no capítulo 7 vai dizer Maçadas estas coisas no reinado de Artaxerxes rei da Pérsia, Esdras filho de Seraías, filho de Azarias filho de Uquias, filho de... Enfim, este Esdras está num tempo de um reinado ele está em cativeiro mas a esperança dele não está no cativeiro como Daniel Daniel estava no cativeiro mas a esperança dele não estava no cativeiro entende, meu irmão? Você está e eu num cativeiro mas a nossa esperança é o que nos liberta nós não estamos com a esperança num cativeiro então Deus vem e age sobre esta esperança quem é que será livre? aquele que espera pela liberdade se você não espera por algo esse algo nunca chega na sua vida e ainda que ele chegue passará sem que você faça caso dele porque você não está esperando você espera o arrebatamento da igreja se você não fizer caso do arrebatamento da igreja ele acontece e você fica porque você não está na expectativa não está no mover não está ligado no espírito aqui Esdras está dizendo o seguinte essas são as cabeças de família e com as suas genealogias quer dizer os seus filhos netos bisnetos os que subiram comigo da Babilônia o templo foi construído em Jerusalém eles estão cativos lá em vários reinados Babilônia Pérsia eles receberam permissão de voltar para Jerusalém a nação de Israel que estava cativa por Babilônia quando o império persa dominou Babilônia eles receberam permissão de retornar para sua terra e nesse tempo aqui já havia sido construído em Jerusalém o templo só que quando Esdras chegou se você observar no capítulo anterior quando Esdras chegou lá no cativeiro ele disse assim olha o rei nos liberou para retornarmos a Jerusalém o templo já está construído vamos Esdras Esdras ficou surpreendido e acabou escrevendo nome por nome você vai conferir em um dos pontos da escritura daqueles que retornaram com ele de tão decepcionado que Esdras ficou porque o povo de Jael recebeu a liberdade a libertação do cativeiro o templo já estava reconstruído com ordem do rei com permissão do rei com recursos da casa do rei porque a profecia chamava atenção para o reinado persa que dominaria Babilônia e libertaria o povo de Deus quando o império persa dominou Babilônia os sacerdotes judaicos chegaram lá com o livro da profecia entregaram para os persas e eles viram o nome de Ciro lá e tudo então viram que realmente havia um Deus na vida daquele povo e libertou-os para que voltassem para sua terra e deu-lhes até recursos quando Esdras chega naquele lugar vamos voltar para Jerusalém vamos subir para Jerusalém vamos para nossa terra vamos adorar o nosso Deus conforme são as suas promessas tinha pessoas que já tinham reconstruído a sua casa no cativeiro já tinham montado os seus comércios lá em terra estranha no cativeiro já estavam com a sua vida acomodada não fizeram o mínimo caso de desestruturar tudo que já tinham para voltar para Jerusalém o teu lugar é em terra estranha ou é em Jerusalém não importa que estrutura você tenha se existe uma direção de Deus para a sua vida você pode construir os mais belos castelos mas ficar sempre de olho na direção que Deus tem para você na hora que Deus disser chegou a hora larga os castelos porque mais vale um dia nos atros do Senhor que em outras partes mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade o povo lá de Israel disse para eles não nós não vamos milhares e milhares não nós não vamos nós já temos a nossa vida nossos filhos já nasceram em cativeiro estamos aqui somos livres já temos o nosso comércio temos até ouro e prata temos riquezas não nos interessa mais voltar para Jerusalém onde está a tua esperança irmão Jesus vai falar em Lucas 12 15 que a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui a vida de qualquer homem Lucas 12 15 não consiste na abundância dos bens que ele possui eles se viram enriquecidos porque que estavam enriquecidos porque Deus estava com eles Deus estava com eles por isso que eles prosperaram até em cativeiro mas eles prosperavam no cativeiro para que quando saíssem do cativeiro e voltassem para Jerusalém voltassem abastecidos esse era o projeto que Deus sempre tinha quando os repreendia no cativeiro os levava de volta mas nunca vazios sempre com recursos então o cativeiro não era o lugar para permanecer apenas num estágio intermediário lembra de Marta e Maria Jesus está dentro da casa Marta estava fazendo algo errado não cuidar cuidar das louças cuidar da cozinha preparar comida e café para Jesus era errado não cuidado meu irmão porque o que não é errado dependendo do momento pode ser existe uma melhor parte enquanto Marta diz senhor não te incomoda que eu trabalho sozinha e Maria está aí nos teus pés olhando para você e ouvindo as tuas palavras Jesus falou assim Marta Marta estás afatigada com muitas coisas mas uma só é necessária naquele momento era uma só necessária quando Jesus entra no cenário tudo tem que parar atenção é para ele e Maria escolheu a melhor parte ele não disse que Maria escolheu o que era certo Maria escolheu o que era melhor significa que o que Marta estava fazendo também era certo mas o que Maria estava fazendo era melhor estar no cativeiro e ter prosperado era certo mas sair do cativeiro e deixar toda a prosperidade para trás era melhor entende e foi a genealogia os discípulos os descendentes daqueles que foram para Jerusalém que puderam contemplar maravilhas do poder de Deus pela frente e aqueles que permaneceram em terra estranha lá morreram e nunca mais se mencionou o nome de nenhum deles entende irmão que a sua esperança tem que estar aguçada você não pode se deixar sepultar por nada que te rodeia o que é isso? há uma tendência terrível de nós cairmos num comodismo tira tua mente da escravidão meu irmão você não precisa de um salário em primeiro lugar você precisa de Deus quem tem Deus em primeiro lugar não faz diferença se vai ter ou não um salário liberta tua mente restauração aprende isso você come tem o pão na mesa não é por causa do teu salário você tem saúde não é porque pode pagar um bom plano de saúde você é livre no meio das ruas das balas perdidas e dos ataques do diabo não é porque você tem um bom salário mas é porque você tem um tremendo Deus é ele que é o teu escudo a tua fortaleza o teu refúgio bem presente na hora da angústia da tribulação então meu irmão não te acomodes nunca considere a tua vida segura e cômoda fora do propósito de Deus não tem segurança fora do propósito de Deus Abraão e Ló Ló achou que estava muito bem rico muitos servos muito gado olhou as campinas eu vou pra cá foi dar em Sodoma largou a direção de Deus Abraão permaneceu na direção de Deus prosperou prosperou e prosperou e Ló seu sobrinho foi caindo caindo foi levado até como escravo perdeu tudo no final das contas teve que sair fugido por causa da destruição de Sodoma e Gomorra e restou o que pra ele absolutamente nada por que isso porque andou por vista a Bíblia diz que ele olhou Abraão mandou ele escolher primeiro ele olhou o caminho das pedras e olhou o caminho das campinas verdejantes que davam em Sodoma então ele escolheu o caminho das campinas por que? porque ele tinha gado pra alimentar ele olhou o lado cômodo não meu irmão o cômodo é a direção de Deus porque é da rocha do deserto que jorra água fresca pra matar a sede é no deserto sem provisões que Deus faz baixar as codornizes é quando não tem condições de plantar que se conhece o maná quem tem Deus não tem falta de nada aleluia glória a Deus povo de Israel não tinha como trabalhar não tinha como plantar muito menos colher não tinha onde comprar ainda que tivessem barras de prata e ouro que tiraram do Egito não tinha recursos mas tinha Deus Deus é todo o recurso que nós precisamos Deus pode contar contigo ele pode te abrir as portas que você não vai envergonhar o nome dele o Espírito Santo pode te recrutar te marcar na testa nesta noite ungir as tuas mãos é isso que ele quer fazer nessa noite marcar marcar ele quer marcar está chegando a hora que ele vai marcar e depois quando vier o mover ele vai procurar aqueles que receberam a marca para fazer aquilo que lhe apraz Deus não está procurando pessoas que estão acomodadas ele está procurando pessoas que estão de olho na promessa quando aquele povo foi chamado por Esdras olha o templo já está construído imagino se Esdras o escriba um homem experimentado na escritura e na lei não disse para eles olha é lá em Jerusalém lembra que nós temos uma promessa lá mas para muitos não importou qual era a promessa de Jerusalém olha Moisés falou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e esse profeta ia se manifestar na nossa terra não Esdras vai lá nós vamos ficar por aqui não queremos a promessa desse Messias desse Salvador não queremos contemplá-lo não interessa mais nós já temos nosso comércio nossos filhos vamos dizer hoje meu filho já está na faculdade meu filho já está quase se formando meu filho já está muito bem olha o futuro do meu filho é promissor ele vai conseguir um bom emprego ele está numa ótima formação ele já está numa ótima empresa daqui a dois anos ele já vai ser isso aquilo aquilo outro essa prosperidade toda é direção de Deus se for tudo bem e se não for o que Deus dá como direção aí está a prosperidade quando a direção vem de Deus aí é que está a prosperidade Pedro tu estudou em qual faculdade? não nenhuma Pedro tu sabe conjugar o verbo amar? não não sei Pedro você sabe fazer alguma multiplicação? só contando as pedrinhas Pedro o que você sabe fazer? o que eu sei é dizer não tenho prata nem ouro mas o que tem te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda na direção de Deus é que tem a glória é a direção de Deus nós não desprezamos de forma alguma a química física nem a matemática mas sabemos colocar as coisas nos seus devidos lugares Deus está acima de tudo e de todos Deus está procurando um povo que viva o seu nome Deus está com saudade de Pedro Deus está com saudade de Tiago de João Deus está com saudade há muito tempo que o Espírito Santo não acha ninguém igual não acha ninguém para desafiar as autoridades para mostrar a falsidade e o mercenarismo há muito tempo que o engano vem prevalecendo porque está faltando filhos da luz para se manifestar há muito tempo que a mentira é tida como verdade porque não há ninguém para desfazer as obras do diabo todos aqueles nos quais Deus investiu fracassaram somos a última geração somos os últimos não dá mais não tem mais como tolerar Deus investiu poderosamente na vida de pessoas pessoas que ele colocou até na televisão deu recursos para a pregação do evangelho genuíno essas pessoas fracassaram terrivelmente venderam Jesus Cristo venderam a igreja a pergunta é ele pode te marcar? ele pode marcar mesmo e vir te acompanhando os teus passos te direcionando você vai aceitar ouvir a direção dele? a sua esperança está naquele que era que é e que há de vir não faça como esse povo que Esdras chamou Esdras aqui representa o mover da divindade se empenhou na construção do templo na edificação na guarda dos pergaminhos na leitura da palavra para o povo Esdras se empenhou em tudo isso na hora que está tudo pronto o templo está pronto os pergaminhos estão no seu lugar os castiçais tudo preparado ele foi lá chamar o povo a esperança do povo havia se desviado irmão Deus tem recursos para a sua vida mas esses recursos não são para te desviar não são para atrapalhar a sua vida aquele que milita a boa milícia não se embarace com as coisas do mundo você não é somente um ouvinte desapercebido mas praticante da palavra e fazedor de boas obras boas obras é aquilo que Deus te manda fazer isso que são boas obras Esdras manda buscar o povo manda buscar todo mundo e recebe um balde de água fria só que Esdras meu irmão é a representação daquilo que nós temos que ser vão embora ah não vou não não vai não tá bom fica para trás quem vai vocês vão vão embora agora tem o seguinte eu vou anotar o nome dos que vêm assim é Deus ele chama e os que não dão ouvidos fica para trás mas os que dão ouvidos ele tem um livro chamado livro da vida aonde ele anota o nome só os que tem o nome escrito no livro da vida são chamados para ser templo do espírito santo são chamados para desfazer as obras do diabo são chamados realmente para que Deus faça a diferença na terra Deus está com saudade de mostrar que ele vive reina quando ele achou um rei lá em Israel ele mandou um anjo matar 185 mil rebeldes lá fora Deus está procurando ainda um rei igual aquele para dar ordem ao mesmo anjo Deus está com saudade de se manifestar plenamente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho e ele conseguiu se manifestar tanto na vida de Pedro que a sombra de Pedro curava o enfermo expulsava demônio Pedro entrava na casa onde tinha um morto e ele dizia levanta em nome de Jesus e os mortos se levantavam Deus está com saudade de se manifestar irmão não deixa que as coisas deste mundo te sufoquem te sepultem como sepultou aqueles do cativeiro você já foi cativo mas está escrito conhecereis a verdade e ela libertará está escrito se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres você não é mais escravo não aceite ser escravo em campo a tua nova condição de livre em Cristo Jesus libertado lavado purificado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entenda você se diz templo do Espírito Santo tem que ter diferença na sua vida você se diz conhecedor da palavra tem que haver diferença os teus olhos tem que estar postos na esperança que Deus te colocou não deixe que nada te remova não deixe que nada te arranque deste altar há uma proposta do mundo e é pesada lembra que o diabo fez com Jesus tudo isto não disse que daria uma parte não disse que tudo isto te darei se tu se render a mim se tu prostrado me adorares você tem exemplo rejeite tudo mas fica com a adoração ao único e verdadeiro Deus que era que é e que há de vir então meu irmão você veio para este lugar foi para isso para ouvir coisas diferentes se fosse para ouvir as mesmas coisas Deus te deixaria lá na tua igreja a maioria das pessoas que estão neste lugar vieram de outra igreja pouquíssimos se converteram aqui mais de 90% dos que aqui estão vieram de outra igreja e você tem testemunho de dizer que o próprio Deus te trouxe para cá porque que Deus te tirou de lá e te trouxe para cá tenta entender isso irmão você tem que entender isso lá onde você estava não tinha um pastor lá onde você estava não tinha oração não tinha rótulo de igreja não se pregava a palavra e por que que Deus te tirou de lá é porque ele tem um projeto diferente para você é porque ele quer que você ouça e haja diferente aqueles que lá ficaram estão todos reprovados ele foi lá e naquela multidão achou o melhor o melhor foi você para fazer uma nova seleção um grande exército ele quer levantar descruza os braços irmão caminha vence conquista não te rende não te acomoda não tem mais Esdras para perguntar quem vai mas o Espírito Santo ainda procura quem enviarei quem há de ir por nós agora é ele esse Esdras com o seu mover ele pode ele pode tipificar tranquilamente o próprio Espírito Santo então querido entenda isso entra lá no teu quarto e a Bíblia diz meu aventurado varão que medita de dia e de noite não só na palavra mas em tudo pela meditação vem a compreensão os profetas e poetas diziam eu penso logo existo nada caracteriza melhor o homem que o fato de pensar é isso que você tem que fazer meditar pensar Deus por que tu me tirou de lá aleluia glória a Deus Deus por que tu me trouxe para um lugar tão difícil tão complicado Deus o que o senhor tem comigo Deus o que tu quer fazer na minha vida Deus que coisa tu me tiraste de tão longe para me vir parar nesse lugar é o senhor mesmo que está na minha vida ou não aleluia glória a Deus me revela os teus mistérios me revela o teu propósito fala o que o senhor tem comigo você não veio aqui meu irmão para ser como aqueles que você deixou para trás não foi não foi e tem mais esquece eles porque se eles não estivessem reprovados estariam aí no mesmo lugar que você aprenda as lições entra na intimidade do teu quarto e fala com Deus para fecharmos Esdras diz são estes os cabeças de famílias com as suas genealogias os quais subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes lembra como nós cantamos aqui Babilônia não é teu lugar o que é Babilônia o que é Babilônia hoje irmão aqui Babilônia no texto é o lugar de onde Deus tirou o seu povo a Babilônia na sua vida é a igreja da onde Deus te tirou a Babilônia hoje na tua vida é a igreja da onde Deus te tirou lá é Babilônia se não fosse Babilônia Deus não te tiraria de lá se ele estivesse lá você não precisava vir pra cá se Deus te tirou de lá é porque é Babilônia quem está desfilando lá é o diabo quem está reinando lá é o diabo se não ele não te tirava de lá pra você vir pra cá que nem alguns hipócritas cegos dizem assim ah tem Deus na igreja católica tem salvação lá eu digo então pra que Deus me tirou de lá toda religião é boa desde que falem Deus eu conheci dezenas porque Deus me tirou de todas elas tá entendendo sabe o que é Babilônia na sua vida não aceite permanecer em Babilônia e não volte a Babilônia e tem mais receba um som autoridade abre a tua boca diz o Senhor e eu cá enxerei diz a escritura fala quer ouça ou quer deixem de ouvir você tem compromisso com o Espírito Santo se ele te dá um som e te manda falar não importa quem ouça ou deixe de ouvir meu irmão quem te ache arrogante ou não e tem mais dê nome aos bois porque você não é fofoqueiro você fala é a verdade quem não dá nome é porque gosta de alimentar fofoca e viver de fofoca quem tem o que falar fala mesmo é assim assim acabou a história não estamos aqui para brincar estamos aqui para restaurar e restaurar com a verdade é apontar mesmo na cara onde está a mentira como Jesus fez em Mateus 23 fariseus escribas vocês são hipócritas sabe por quê? porque vocês comam mosquito e enganam o camelo vocês são hipócritas porque você diz que a oferta é maior que o próprio altar quando na verdade é o contrário e como estão fazendo por aí do contrário então irmão não volte para a Babilônia não ouse voltar para lá e tem mais se Deus já te mandou sair e você ouviu a voz do Espírito Santo não permaneça ah mas eu tenho tanta coisa lá larga tudo deixa tudo para trás porque Jesus Cristo disse para aquele jovem rico olha tu tem muitas coisas mas larga tudo segue-me e terás um tesouro no céu o que tem proposto no céu sempre é maior do que o que tem na terra que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus